A Palavra de Deus Estás vivendo, não tem como parar O louvo de Deus, o tempo da honra chegou Meu louvor brotará, trazendo a certeza Nem choro, nem morte, vai me segurar E o céu vai surgir, o meu sinal É o milagre da glória de Deus Eu vou falar, tudo de novo, Senhor Profetiza, com alegria cantar Gratidão, ativo, entrega Oferta de adoração Eu vou falar, tudo de novo, Senhor Profetiza, com alegria cantar Gratidão, ativo, entrega Oferta de adoração O governo, função, está liberada A Palavra de Deus, está se movendo Não tem como parar, o louvo de Deus O tempo da honra chegou Meu louvor brotará, trazendo a certeza Nem choro, nem morte, vai me segurar E o céu vai surgir, o meu sinal É o milagre da glória de Deus Eu vou falar, tudo de novo, Senhor Profetiza, com alegria cantar Gratidão, ativo, entrega Oferta de adoração Eu vou falar, tudo de novo, Senhor Profetiza, com alegria cantar Eu vou falar, tudo de novo, Senhor Oferta de adoração Celebrar é o rei Lido de lua Celebrar é o rei Celebrar é o rei Digo de louvor Celebrar é o rei Resultado te adoramos Para se meter Celebrar é o rei Digo de louvor Celebrar é o rei Digo de louvor 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 Obrigado.